Olá, começamos agora o programa Vida de Meio e é muito bom ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Pois você sabe que aqui a gente conhece os processos de empreendedores que decidiram apostar em si mesmos e formalizaram o próprio negócio. Hoje nós temos a participação do Ronan Mares, especialista em vendas, gestão de pessoas e relacionamento com o cliente. Ele vai analisar o empreendimento do Vidor Bento, que é proprietário do Ray Brand, uma marca que trabalha com linha de óculos de sol, de grau e lentes, além de cordinhas para óculos, que aliás ajudaram a impulsionar o negócio. Vamos conhecer então a história do Vidor Bento. Meu nome é Vidor Bento, tenho 33 anos e sou empresário do Ramo Óptico. Na verdade a marca surgiu de uma brincadeira, foi super despretensiosa. A gente começou a criar cordinhas para óculos de uma necessidade pessoal mesmo, que queria usar esse produto e não achava no mercado. E aí a gente começou, eu e meu marido, começamos a fazer elas para a gente usar. A gente ia para um festival e a gente queria usar para montar um look e tal. E a gente viu essa necessidade no próprio mercado. Amigos perguntando, ah, onde vocês acharam? Onde vocês compraram? Enfim, procurando onde tinha esse produto. E a gente começou a fazer, então a marca nasceu daí. Ficou um tempo só com cordinhas para óculos, só que eu sempre fui uma pessoa muito apaixonada por óculos. Então eu sempre, a gente começou a fazer eventos com as cordinhas e eu levava os meus óculos para os eventos. E os clientes queriam comprar os meus óculos. Só que eu falava assim, não, é meu, já era de coleção. Então eu acabava não vendendo. E aí quando acabou a febre das cordinhas, eu tinha o meu trabalho CLT, né? E em paralelo comecei a marca, mas era algo, como eu disse, não era, não tinha pretensão nenhuma de ser uma marca, né? E aí vieram os óculos para começar tudo. Então a partir daí foi que, a partir de 2018, na verdade, a marca nasceu em 2017, a partir de 2018 foi quando a gente começou a marca com somente Eyewear. Hoje a gente tem as cordinhas, é uma porcentagem pequena, mas a marca mesmo hoje é praticamente toda de Eyewear. Eyewear é um termo, né, inglês, usado para óculos, para linhas de óculos em geral, tanto solares quanto para grau. O que me inspirou na escolha do nome Raybrand para marca, antigamente eu tinha um blog de moda, sempre trabalhei nesse ramo de moda. E sempre quando eu começava a escrever as edições, enfim, os textos para o blog, eu colocava Raylovers, e aí o Ray já era algo muito presente na minha vida, né? E a marca Raybrand, a ideia da marca do Brand era sempre ter produtos que estavam acontecendo no momento, bombando no momento. Então a gente não queria nichar a marca tanto, né? Ou Eyewear, ou só óculos de sol, ou só acessórios, então a ideia do Brand é para abraçar mais áreas, né, no mundo da moda. Hoje a gente tem que ter basicamente quatro produtos, né, quatro linhas de produtos. A gente tem os óculos de sol, que são nossos carro-chefe, e aí neles a gente tem diversos formatos, né, desde quadrado, gatinho, retangular, mais fashionistas, mais básicos, a gente costuma brincar que até os nossos óculos mais básicos tem um Q a mais, um style diferente, um estilo diferente, justamente para poder se sobressair do que está acontecendo no geral, né? Essa, na verdade, é a ideia da marca. Os óculos de grau, que hoje a gente também faz a parte de lente, então, quando a gente começou a trabalhar com as armações para grau, foi logo no começo da pandemia, e aí a gente já começou também a oferecer esse serviço de inserir a lente para o cliente. Então a gente consegue hoje fazer o combo completo, né, o pacote completo para o cliente. Então ele já sai com o óculos dele pronto. A gente tem também a linha de cordinhas de óculos, que foi o que deu início à marca, né, então a gente tem, lança mini coleções delas em diversos temas, de acordo com as estações do ano. Então a gente tenta brincar, né, com isso. E a gente tem alguns acessórios também para viagem, para você guardar o seu óculos, estojos, enfim, guardar em casa. Então hoje, basicamente, a gente tem essas quatro linhas de produtos na marca. Decidi me dedicar 100% à marca, desde que eu vi muito potencial nela. A marca, nós ficamos com a marca três anos, eu tinha meu trabalho CLT e a marca em paralelo. Então eu comecei a me desgastar fisicamente, mentalmente, porque o meu trabalho CLT me cobrava muito, eu cuidava antes de 180 lojas, então era muita coisa, muita responsabilidade. E em paralelo eu tinha a marca, então a gente fazia eventos no final de semana, tinha um site, então isso começou a tomar muito tempo e chegou o momento que eu tive que escolher para, ou para a marca alavancar, né, começar e seguir a vida dela, ou ela acabaria e eu seguiria no meu trabalho mesmo. Mas eu acho que desde pequeno eu sempre tive essa veia empreendedorismo, de empreender, né, acho que veio da minha família mesmo. Minha avó sempre foi empreendedora, minha mãe, minha tia, então eu sempre tive isso muito forte comigo. E aí eu decidi arriscar, era algo, não era algo, não era um tiro no escuro, mas era uma escolha que eu estava fazendo ali que poderia dar certo ou não. Essa escolha, essa decisão foi tomada em 2019, em outubro, foi quando eu pedi demissão e decidi seguir com a marca 100%. A gente teve um final de ano incrível e logo depois veio a pandemia. E aí na pandemia eu falei assim, meu, o que eu fiz, né? Não deveria ter feito isso, enfim, a gente começa a pensar. Eu acho que na pandemia várias pessoas começaram a repensar várias coisas também, né? Só que eu segui firme, não deixei me abalar. Eu acho que foi um período muito complicado para todo mundo em vários aspectos, era tudo muito incerto, né? Mas nesse mesmo ano da pandemia, foi o melhor ano da marca. Então, acho que tudo vem para a gente, de certa forma, melhorar ou acreditar mais na gente. Não vou falar que empreender no Brasil hoje é fácil, não é. São altos e baixos, né? A gente trabalha no varejo, o varejo hoje não é algo fácil de se lidar, é algo muito complicado. E você vai aprendendo, né? De acordo com o seu cliente, você vai se adaptando. Eu acho que quem empreende hoje vai se adaptando ao mercado para você conseguir oferecer o melhor para o seu cliente, né? E ter sempre um diferencial, né? Do seu concorrente, do seu parceiro. Porque hoje eu acho que o meu concorrente não é a mesma pessoa que vende óculos também. É todo mundo. Às vezes você vai deixar de comprar um óculos porque você tem que comprar, você tem que fazer a sua compra do mês. Ou você tem que comprar uma blusa porque você precisa de uma blusa preta específica, né? Então, acho que hoje em dia o que a gente preza muito é o atendimento do nosso cliente, é a qualidade do nosso produto para que a gente fidelize o cliente. A gente não quer o cliente uma vez, a gente quer ele sempre, justamente para que esse cliente permaneça na marca, né? E faça a marca aí crescer, né? Já são quase sete anos de marca, já passou por muita coisa, muita transformação. E acho que esse é o caminho certo. Hoje, para estratégias de marketing da marca, a gente trabalha muito fortemente o Instagram, né? Instagram e o SEO de site. Então, a gente tem um tráfego pago, a gente tem um braço, né? De uma pessoa que é especialista nisso, que nos ajuda com essa parte, né? Tanto de investimento, quanto de aonde direcionar. Esse é o momento de liquidação. Então, eu tenho que mudar meu foco e fazer uma comunicação diferente, né? A gente sempre tenta criar comunicações que sejam de fácil, faça a leitura, faça a linguagem, de uma forma fã para o cliente entender a marca, né? Trazendo sempre a linguagem da marca, né? Então, algo que seja atual, né? Mas mostrando para o cliente ali de uma forma mais descontraída também. A importância das redes sociais para a gente hoje, eu acho que no mundo, até falando pós-pandemia, né? Quem não tinha uma rede social, quem não tinha um site, teve que correr muito para poder se atualizar. A gente, graças a Deus, já tinha tudo isso, né? Mas mesmo assim, foi muito difícil. Então, eu acho que hoje você consegue se comunicar muito mais rápido com o seu cliente. Sempre chegam pessoas novas perguntando, querendo saber, por mais que tenham as informações ali nos destaques ou em posts. Então, eu acho que você cria uma interação maior com o seu cliente, né? Você tem uma abertura maior com ele, ele consegue te dar opiniões, feedbacks, que de repente ele não falaria nada ou se ele viesse numa loja, ele falaria alguma coisa. Então, as redes sociais, não só para a questão de venda, né? Que é um ponto importante para a marca também. Mas eu acho que essa troca que a gente tem com o cliente e de mostrar um pouco da nossa história, um pouco da marca, é muito importante. Todos os modelos nossos, desde os solares até as armações, o cliente consegue trocar a lente para fazer tanto de grau, leitura, né? Ou grau solar. Que isso é uma coisa até que os próprios clientes adoram, porque os modelos solares, eles são mais irreverentes, mais coloridos, os formatos deles são mais modernos, né? Apesar de que a nossa coleção de armação também, a gente tenta ao máximo sair do óbvio. Justamente para trazer aquele... para mostrar para o cliente que um óculos de grau, ele não precisa ser basicão para ser usável, para ser bacana, sabe? Então a gente tenta trazer sempre esse toque de estilo para a vida do cliente. Para sair do basicão e ter um básico com o estilo. E da mesma forma, as armações solares, né? Então se você quer algo mais irreverente ainda, mais moderno, você consegue com as armações solares. Decidi me tornar main desde 2019, que foi quando eu assumi realmente a marca, né? 100%. Então a partir dali eu vi que tinha que ser algo sério, né? Que vi que tinha... não, eu realmente tenho que abrir uma empresa, não é mais só uma brincadeirinha, né? Ou... ah, é meu plano B, né? Mas realmente dar um corpo para aquilo ali, né? Ter responsabilidades também. Até porque eu estou lidando com clientes, né? Então o próprio cliente hoje, ele também, ele pede isso de você, né? Ele pede essa gestão, né? De marca, ele pede que... Ele quer ver uma empresa estruturada, de certa forma, né? Não qualquer marca. Ah, uma marca que eu encontrei ali e curti. Não, o cliente busca isso também numa empresa, né? Desde pesquisa, reclame aqui, né? Então ele consegue ver que a empresa é uma empresa séria, né? E que cumpre com as obrigações que tem que cumprir. Eu acredito que, sendo MEI, a visibilidade do negócio é muito diferente. Eu acho que um exemplo é o estar participando desse programa, que para a gente é algo... é uma honra a gente estar aqui. A gente vê que a marca está, assim, seguindo os passos certos, né? E eu acredito que com algo mais formal, você estando mais formal para o seu cliente, né? Você consegue apresentar um negócio mais encorpado, né? Com todas as vantagens que tem ser MEI, desde estrutura, a parte de financiamento, banco, taxas, enfim. Você consegue ali trazer isso e mostrar para o seu cliente que a sua marca está crescendo, né? Eu acho que esse é o principal ponto em ser MEI, né? Ajudar no crescimento do empreendedor. A parte de estar presente em loja colaborativa, a gente acredita que o colaborativo é o futuro, né? A marca começou em eventos colaborativos, até hoje a gente faz esses eventos. O nosso primeiro ponto de vendas ainda é numa loja colaborativa, né? Esse ponto que a gente está aqui hoje é numa loja colaborativa, que inclusive a gente começou... Foi logo quando eu decidi 100% focar na marca, esse foi o primeiro ponto que a gente procurou, que é onde a gente consegue ter uma demonstração do produto melhor e num espaço maior. Então, funciona como uma pop-up da marca, né? Então, acredito que o colaborativo, ele soma muito. Então, dentro de um espaço colaborativo, desde o produto que é o meu óculos, eu tenho do lado uma marca que vende roupa, outra que vende acessório, então o cliente consegue achar tudo ali, no mesmo lugar, né? A gente tem o sonho, sim, de estar, de ter uma marca própria, uma loja própria, nossa, mas a gente acredita que o colaborativo nunca vai sair da gente. A gente até brinca, fala assim, a gente teria, mas a gente ficaria onde a gente está, porque a gente acredita muito nessa troca. Tanto a troca que o cliente tem, quanto a troca que a gente tem com as marcas, né? O que é muito importante pra gente. A principal dica que eu daria pra uma pessoa que está começando, seja uma marca de óculos, uma marca, outro produto, né? Outro ramo, é comece. Comece, vai, vai, você vai passar muito perrengue, você vai ter muita dificuldade, não vai ser fácil, você vai ter um momento que você vai falar assim, nossa, o que eu estou fazendo na minha vida? Mas se for algo que você quer mesmo, que se for genuíno, você vai continuar. Eu acho que uma marca, quando você é uma marca pequena, você só começa a crescer quando você coloca força ali, vontade de estar ali, né? Porque você vai fazer desde embalar o produto até enviar o produto pro cliente, desde o atendimento até a compra do produto. Você que vai fazer a foto que vai ser postada no Instagram, então você vai estar fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Então por isso que eu falo, começa. Eu acredito que você também tem que ter o mínimo de planejamento possível. Eu acho que se você também conseguir começar a marca já deixando ela formalizada, acredito que abrindo um MEI, fazendo um curso, pra você entender onde você está entrando, aonde você, aonde seria melhor você começar, pra você também não começar do nada. Ah, eu vou abrir uma marca aqui e vou ver o que vai dar. Porque eu acho que quando você tem uma estrutura por trás, você consegue ter ideias melhores, né? Às vezes a sua ideia é super legal, só que a forma que você está conduzindo ela não está dando certo porque não tem um planejamento. Ou o mínimo de planejamento possível, né? A gente fala planejamento, as pessoas têm muito medo dessa palavra, né? Porque vai ser muito trabalho. vai ser muito trabalho, mas em algum momento lá na frente ela vai te dar uma tranquilizada, né? Então eu acho que é começar, a dica é começar, mas começar com um planejamento, uma formalização. Acho que seria bom pra você e pra sua saúde mental também. Os óculos, a gente brinca que cada um tem uma personalidade, né? E aí isso se junta com a personalidade da pessoa que está comprando ele. Então é importante, a primeira coisa, que é mais importante, é a pessoa se sentir bem com o óculos que ela está vestindo. A gente tem vários modelos de óculos, modelos arredondados, quadrados, modelos gatinhos, que vão se adaptando de acordo com o formato do seu rosto também, mas o essencial é você se sentir bem. Então a gente tem desde modelos arredondados, que ficam... que são os queridinhos, né? Que a gente brinca que, no geral, são os mais queridinhos de todos. Os modelos quadrados, que às vezes ficam mais marcados no rosto, né? Por conta do formato geométrico dele mesmo. Alguns modelos são mais mistos, que têm detalhes mais arredondados, ou que acabam tendo esses detalhezinhos que deixam ele mais geométrico e trazem uma bossa e deixam mais diferente, né? A própria brincadeira de cores também, a haste de uma cor, a frente de outra, acaba deixando o modelo muito mais atrativo e diferente também. As cores, né? A parte de cor, de deixar o modelo mais vibrante e que acaba mudando muito. Um exemplo é o mesmo modelo na cor preta e um modelo colorido, né? São o mesmo modelo, mas que você tem personalidades e estilos completamente diferentes e que o cliente pode brincar com isso, né? Aqui ele pode usar no momento mais sério ou um dia a dia para trabalho e aqui no final de semana, para a praia, enfim, para um dia na piscina com os amigos. A gente sempre busca referências do que está acontecendo lá fora, aqui no Brasil também, para trazer isso para a nossa realidade. Como a gente está falando de acessório pequeno, mas que ele muda tudo completamente, o que a gente consegue trazer bastante, os modelos acabam sendo os mesmos, né? Por serem padrão, redondo, quadrado, retangular, modelo gatinho, mas o que a gente consegue trazer de mais força são as cores, né? Então a gente trabalha com uma ampla gama de cor. Vou dar um exemplo, por exemplo, um exemplo do Azubic, né? Que é uma cor que está usando muito, ela está super em alta, é uma cor que chama atenção, que traz modernidade, reverência. Esse está, por exemplo, num modelo arredondado, né? Super fino, e a gente tem ele também, por exemplo, no modelo quadrado, já com uma brincadeira lateral no tartaruga, que é essa estampa que lembra um casco de tartaruga, que é super legal também, e traz modernidade para um modelo que poderia ser mais tradicional também, né? Além das cores das armações, as lentes interferem muito. Então a gente tem desde lentes em cores mais chapadas, até lentes mais leves, um degradê mais suave, que dá uma leveza visual para o rosto. Lentes coloridas também, por exemplo, essa que é um degradê de azul com branco. A gente tem as lentes coloridas em amarelo também, e o bacana das lentes, tanto lentes coloridas, quanto lentes preto, marrom, cada uma tem uma função. Por exemplo, a lente verde, ela deixa o seu olhar muito mais leve, muito mais suave, descansado. A lente em degradê, em marrom, ela deixa o olhar mais suave. Você enxerga o mundo um pouco mais leve, né? A lente amarela, a gente brinca que é uma lente antidepressiva, que ela dá uma saturada nas cores. Então ela deixa tudo muito mais vibrante, muito mais alegre, muito mais feliz. Justamente por isso. Então, acredito que tanto as cores de lente, quanto as cores dos modelos, sejam as principais fontes e formas de a gente seguir as tendências que estão acontecendo no momento. Pois é, o negócio do Vidor é um exemplo de como uma ideia simples pode mudar a vida de uma pessoa, né? Pois a seguir, a gente segue falando sobre a marca Ray Brand, de óculos, com o Ronan Maires, especialista em vendas, gestão de pessoas e relacionamento com o cliente e também, é claro, com o dono da marca, o Vidor Bento. A gente volta já já. De volta com o programa Vida de Meio, mais uma vez, seja muito bem-vindo. É muito bom ter você aqui com a gente. Hoje, nós estamos explorando o empreendimento do Vidor Bento. Ele é proprietário da marca de óculos Ray Brand, que participa da conversa aqui com a gente, é Ronan Maires, especialista em vendas, gestão de pessoas e relacionamento com o cliente. Vamos conversar com os dois, então. Estão aqui comigo já o Vidor e o Ronan. Sejam muito bem-vindos. Ronan, seja muito bem-vindo. Obrigado, Sebastião. Prazer, Vidor, estar te conhecendo. É sempre um prazer conversar com vocês nesse programa, porque aqui a gente aprende muito mais do que ensina. É fantástico as ideias, né, pessoal? É, compartilhar conhecimento, levar ideias, instigar outros empreendedores também, né? Vidor, muito bom ter você aqui conosco. Obrigado, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui podendo contar um pouco da minha história, né? E poder inspirar também várias pessoas a seguir aí com seus sonhos. E como eu sempre falo, né? Às vezes uma ideia, uma coisinha muda tudo e você segue a sua vida ali a partir daquilo. Então, espero conseguir aí ajudar. Com certeza, vai ajudar. Toda a história, né? Identifica, instiga. E a gente queria conhecer um pouquinho mais, além do que a gente viu na reportagem, Vidor. Dessa sua vontade de empreender, você já tinha essa ideia de empreender? Você era CLT, né? Como é que surgiu a ideia? É claro que eu li a história de vocês, foi a partir de uma dor, né? Vocês tiveram a ideia de criar um produto que furam as cordinhas. Mas ainda assim, daí, para empreender, como é que você se deu conta de que podia fazer disso um negócio? É, eu sempre tive essa veia empreendedora de família mesmo, né? Fui criado por comerciantes, né? Pessoas que sempre trabalharam no varejo. E eu acho que eu sempre tive isso em mim. E daí, quando surgiu essa ideia de criar a marca, né? Que foi algo super não proposital, né? Foi meio que... Foi levando, né? Foi indo conforme as necessidades iam aparecendo. Tanto de marca, quanto de clientes, né? E aí eu vi que aquilo ali, eu tinha que tomar uma decisão, né? Chegou o momento que eu tinha que tomar a decisão. Ou eu continuava no momento de emprego C&T, que era algo que eu amo também, que eu sempre trabalhei com visual merchandising, então sempre fui ligado à moda, que é uma outra paixão que eu tenho. Ou me dedicar 100% à marca, para ela daí fluir mais, né? E aí foi quando eu decidi mesmo me dedicar à marca, porque eu vi muito potencial. Sempre acreditei muito na marca, só que chega uma hora que você tem que tomar a decisão de se entregar, né? Por completo, para aquilo fluir mais, né? Ou se entregar 100% para aquilo deslanchar mesmo. Foi aí que eu decidi realmente empreender. Não é um mundo fácil. Você trabalha ali dia a dia, né? Com o seu cliente, com a sua marca. Tem os altos e baixos. Muita gente acha que é só glamour, ou só que, ah, você é dono de uma empresa, ou... Muita gente vê só a parte glamourizada, né? Ali de ser empreendedor. Mas tem muito perrengue, e é com eles que você vai crescendo e se tornando cada vez melhor, sabe? É muito importante essa parte também de apanhar um pouco. É desafiante, né? Não é romântico, exatamente. Mas eu digo, como você percebeu a demanda, ela foi com colegas, você mostrava o produto, esse primeiro passo, assim, de tateando e percebendo que, opa, dá para a gente pensar numa marca, já era dentro da moda, né? Se tratando de óculos, né? Então, de um segmento que você gostava, mas daí, é que eu digo, a partir do gosto seu e dos amigos, como é que ele foi avolumando essa ideia? Tudo começou com as cordinhas de óculos, né? As cordinhas de óculos é algo que já existe. Só que, quando a gente começou a marca, eu estava indo para um festival e não achava esse produto de jeito nenhum. Eu estava vendo muito, sempre acompanhei muita tendência de moda, o que estava acontecendo. E lá fora, já estava bombando esse retorno das cordinhas. E aí, eu procurei para poder usar no festival e não achei em lugar nenhum. Eu só achei uma marca muito específica, assim, em Fortaleza. Só que a cordinha em si, ela tinha um preço um pouco mais alto e o frete era muito mais alto. Era meio que comparado com o valor da cordinha. Eu falei assim, não, vou fazer. Vou dar um jeito. Como eu disse, eu fui criado numa família de comerciantes, né? Então, eu tenho essa veia de produzir também as coisas, né? Enfim, fui criado numa confecção, pode-se dizer. Então, parti para poder comprar o material para fazer essas cordinhas, né? E aí, comprando esse material, estava eu e meu namorado na época, a gente pensou, será que além da gente, outras pessoas também não estão procurando? E naqueles cinco minutos que a gente teve ali, a gente comprou material para fazer esse laço, umas 30 cordinhas, vai. E aí, a marca começou. A gente juntou amigos. Eu também, a gente não sabe fazer só... Ah, vou só fazer e vou divulgar. Não, a gente já criou uma marca, criou um novo. Fizemos uma mini campanha com amigos ali, próximos mesmo. E daí, começou, né? Tanto as vendas online por Instagram, amigo que contou para amigo, que também queria. E como a gente estava chegando ali na... Estávamos, na verdade, perto do verão e tinha outros festivais de música. Isso são itens que as pessoas usam muito, né? Festival de música, carnaval. Justamente para não perder o óculos, né? E ainda é um item de estilo. Então, as pessoas começaram a procurar a gente. E daí, a gente começou a fazer nossos eventos também. Nosso primeiro evento foi feito, se não me engano, em metade de outubro do ano que a gente lançou as cordinhas. E a partir daí, a gente nunca parou. E aí, depois das cordinhas passaram, né? A febre das cordinhas, que foi só até o carnaval do ano seguinte, que as pessoas consumiam mesmo esse produto. E aí, sempre nos eventos, eu levava os meus óculos. Eu sempre fui uma pessoa que foi muito apaixonada por óculos. Antes de ter a marca, eu tinha mais de 50 peças, assim. Então, eu sempre gostei muito de óculos. E eu levava os meus óculos para poder expor as cordinhas. E nos eventos, as pessoas queriam comprar os meus óculos. Eu não, não, isso é só a exposição. E daí, eu vi essa necessidade, né? Que o cliente também estava trazendo. Já que eu estou vendendo a cordinha, eu também posso vender o óculos, né? E aí, a gente começou. Entramos nesse mundo do I.O.R. de óculos de sol, primeiramente. Que é um mundo muito grande, assim. Tem muitos modelos, tem muita variedade, tem muitos formatos, tem muitas cores. Então, até você achar o seu cliente, a gente demorou um pouquinho. A gente ia se reajustando, né? Obviamente, a gente sempre teve, nunca foi um estoque grande de produto. Então, a gente sempre prezou pela exclusividade. Então, até hoje, a gente tem uma quantidade menor e oferta uma variedade maior, né? Justamente para o cliente sempre ter novidades na marca, sempre ver produtos novos e gerar uma certa exclusividade também, né? Com os produtos da marca. Você viu, Ronan? Tem tanta identidade, né? Nessa história. E aí, eu deixei justamente que o Vido fosse contando para que a gente usasse desses elementos para falar um pouco mais aí. A primeira é essa, né? Ele é de uma... Ele perceber num produto, num segmento que ele tinha muita paixão, interesse próprio já, né? Enquanto consumidor também. E aí, fazer disso de negócio, ele foi fazendo aos poucos. E aí, pensando disso de forma planejada também, né? Como é curioso... Qual é a leitura que você faz também? Eu vejo isso muito forte na história do Vido, a identidade mesmo com aquele produto. Ele não abriu um negócio porque achou que ia dar dinheiro, simplesmente. Mas é porque era muito próprio dele isso, né? Quase que a pele dele, o óculos ali, né? Como é que você vê essa história? O que ele fala para nós... Parabéns, Vidor. Porque foi uma verdadeira aula que você deu. E para quem quer empreender, desde a necessidade, o marketing, o planejamento, a execução, até o momento que você ampliou. Então, foi sensacional a sua aula. E o que eu percebo, assim, Sebastião? Eu percebo duas coisas muito fortes, assim. Primeiro, a sensibilidade dele, de perceber as coisas, né? Quando ele fala de moda, eu já trabalhei na área de moda, eu sei que precisa de muita pesquisa, né? Para você criar, então, as vitrines, enfim, né? Então, essa sensibilidade, ela estimula o pensamento empreendedor, né? Isso é importante. Segundo ponto que eu vejo é também o conhecimento que ele tinha, que ele tem desse DNA que vem de família, né? Então, você deve estar se perguntando, mas, Ronan, se eu não trabalho já numa área como moda, que tem criatividade, ou não venho de uma família empreendedora, como é que eu faço para ter ideias como o duvidor? Estude, busque informação. Nós temos aí o Sebrae, que é especialista nisso, que fazem palestras, treinamentos, workshops. Porque quando você tem o conhecimento, a oportunidade aparece, aí sim ela vai fazer sentido, porque você já sabe como é que é. Aí, se você soma essas duas coisas com essa paixão que ele tem, não tenho dúvida que vai dar errado, né? Não vai dar errado, vai ser maravilhoso. Parece que eu ouvi o Steve Jobs aqui falando do primeiro iPhone, né? Então, parabéns, assim, pela determinação que você está tendo nesse projeto. Identidade, eu volto nesse tom, nessa tecla, porque gosto muito disso mesmo. E diferencial também, né, Vidor? Não são óculos quaisquer, né? Você tem ali muito a sua personalidade naqueles óculos, mas me fale do diferencial. Eles são para um público específico. O que eles trazem de diferencial do que a gente tem no mercado? No começo da marca, a gente estava focando em um público específico muito mais fashionista, que era o que eu sentia essa falta, né, no mercado de procurar óculos muito diferentes. Só que a gente começou a ver que o nosso cliente, ele era outro, né? Então, hoje a gente tem, sim, os modelos fashionistas em uma porcentagem menor na marca, os modelos mais casuais, que são os queridinhos, assim, que todo mundo ama, e os modelos mais estilosos, que eles não chegam a ser fashionistas e nem são muito básicos, né? O nosso diferencial hoje é, basicamente, não ter um estoque muito alto desse produto. Então, a gente consegue ofertar para o cliente modelos diferenciados com preço muito competitivo. O nosso valor, que é isso, é um dos pilares da marca, né? Desde quando a marca começou, é ofertar um produto com valor acessível, que tem uma qualidade bacana para o cliente, não é um óculos que a pessoa vai usar hoje, e daqui a um mês, eu falo, olha, quebrou, né? É um óculos... A gente tem cliente, a gente tem sete anos de marca, tem clientes que tem um óculos há sete anos, que às vezes chega em algum evento, ou em alguma loja nossa, ah, esse óculos eu comprei com vocês desde comecinho, e sou apaixonado. Então, assim, é esse cliente que a gente quer, né? É esse cliente que ele... que às vezes ele não vai lá nem comprar, ele vai só dar um oi para a gente, sabe? A gente acaba virando amigo, né? Então, acho que o nosso diferencial, além dos produtos, é essa coisa do atendimento também, de relacionamento com o cliente, que é muito importante, que a gente acredita muito que uma experiência mal vivida lá, a pessoa leva isso para a vida dela e ainda manda para outras, né? Compartilha com outras pessoas. Então, esse, além do produto, né? É um dos nossos diferenciais também. Ronan, a gente está falando, aí, do diferencial e de um ativo importantíssimo, né? Que a gente tem discutido muito aqui no canal Empreender, inclusive, que é a experiência, né? Ele cria uma relação, primeiro, de confiança muito grande com o cliente e esse ativo experiência aí faz toda a diferença, né? Sim, o que nós falamos que é a experiência na psicologia? É toda a ação estratégica que você cria para gerar na outra pessoa uma mudança biológica, neurofisiológica nela. E quando essa experiência, ela é gerada, ela fica gravada no centro emocional do cérebro, né? Então, nós temos um neuromodulador chamado ocitocina, que é o hormônio, vamos dizer assim, da confiança. E o amor também é o ocitocina. E o amor, quando você olha, ele é respeito e admiração. Então, quando você atende um cliente de uma maneira diferente, você tem um produto maravilhoso e você soma essas duas coisas junto, você tem o respeito do cliente e a admiração do cliente. Então, você vai gerar uma experiência. Então, no futuro, agora com inteligência artificial, muita gente está falando que nós vamos perder emprego, enfim, qual é que vai ser o grande segredo das empresas e o vidor está nesse caminho? Gerar uma boa experiência empática com o cliente para marcar no cérebro dele e ele jamais esquecer de você. Porque quando a oportunidade, a venda acontece quando a lembrança, ela encontra a oportunidade. Então, vai lembrar de quem na hora de ofertar um óculos, indicar uma loja, enfim, a loja, então, do vidor. Né, Rona? É o que gera a sustentabilidade, a perenidade para o negócio, não é? Bom, gente, vamos fazer um intervalo rapidinho nós três aqui tomar uma aguinha, fazer uma pausa e já já na sequência a gente segue falando, vamos falar sobre um modelo de negócios aí do vidor, né? E também do que a gente chama aqui no programa do momento perrengue e do momento pulo do gato do empreendimento do vidor, então. É um intervalo rapidinho, a gente volta já já. muito bem, estamos de volta com o Vida de Meio, mais uma vez, é muito bom ter você aqui conosco, esse é o último bloco do programa. Hoje nós já estamos conhecendo a história do Vidor Bento, da Ray Brand, uma empresa de óculos, também cordinhas, acessórios. E aí, para falar com a gente sobre este case, nós recebemos o Ronan Maires, especialista em vendas, gestão de pessoas e relacionamento com o cliente. Bom, neste bloco, a nossa proposta é falar um pouco mais da história do Vidor e também do que a gente chama de momento perrengue e momento pulo do gato no empreendimento, na trajetória dele enquanto empreendedor. Já abrimos o bloco, então? Vamos conhecer qual foi o momento perrengue, então, da Ray Brand. Meu momento perrengue, com certeza, acredito que não só para mim, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, foi a pandemia, onde a gente se viu sem saber o que aconteceu no dia seguinte e a marca teve que se reinventar, trazer outras propostas para o cliente, trazer outro tipo de conteúdo não focado na venda. E a gente viu que todos esses anos de marca a gente tinha muitos parceiros, muitos amigos, clientes que viraram amigos, que ajudaram muito a marca nesse momento para a gente se reerguer. E o nosso momento perrengue acabou se tornando o melhor ano da marca, depois, pós-pandemia. Então, acredito que a gente viu a nossa força no nosso pior momento também. E se tratando de empreendedorismo, a pandemia foi um momento perrengue para muita gente. Mas, enfim, hoje a particularidade nossa aqui é a sua história, né, Vidor? E aí eu quero que você fale um pouco mais de susto, eu diria quase até, de preocupação que teve nesse momento perrengue aí. Por que você considera essa passagem aí na sua trajetória como um momento talvez mais difícil? Olha, eu acho que quando a pandemia começou, né, acho que não só para mim, acho que para o mundo todo, né, foi um grande susto. Mas, falando especificamente da marca, né, o que eu passei, no outubro do ano passado, né, antes da pandemia, foi quando eu tinha pedido demissão do meu emprego CLT, que já tinha oito anos de empresa, para tomar conta da marca, né? A gente teve um final de ano maravilhoso, porque eu consegui me dedicar a 100% ali aos eventos de final de ano, à loucura que o final de ano que o varejo tem, né? Então, foi estratégica essa possibilidade de demissão, justamente para poder aproveitar o final de ano e conseguir alavancar a marca, né, nesse mesmo período. E aí, logo em seguida, veio os meses de janeiro e fevereiro, que são meses um pouco, que tem um volume de venda menor comparado por dezembro, né? Mas foram meses onde nós entramos em dois pontos colaborativos que a gente está até hoje, inclusive, só que veio a pandemia. E aí, quando veio a pandemia, eu comecei a me questionar, né? Será que eu fui certo? Será que realmente eu deveria ter saído do meu emprego? Então, acho que, para mim, a parte mais, o que mais pegou foi isso, né? Eu tive um, pode dizer, uma semana ali que eu fiquei muito pensativo de que, acho que na verdade, nenhuma semana, menos dias até, pensando se eu realmente deveria ter feito aquilo, mas, assim, já foi feito. Então, o que eu vou fazer agora para não, para reerguer de novo, né? Porque eu acho que todo mundo, por mais estruturado que tinha uma marca ou uma empresa, enfim, na pandemia, teve que se reerguer e se reinventar, né? Então, acho que, para mim, foi essa... O que eu fiquei mais baqueado foi da decisão que eu tinha tomado, né? Mas que, naquele mesmo momento, quando eu fazia essa reflexão, se foi certo ou não, eu vi, não, é isso, eu estou no caminho certo, eu vou continuar e tudo vai dar certo. Essa certeza é muito interessante, né, Rona? É claro que foi um momento de dúvida para todo mundo, né? Para além da tristeza que foi também, mas, assim, a certeza do negócio, a persistência, que é uma máxima do empreendedorismo, é que foi o diferencial para quem passou e sobreviveu em termos de negócios, a pandemia, né? Sim, e eu percebo uma questão em cima disso que ele falou, que é o seguinte, a maneira como você enfrenta as adversidades da vida é que vai determinar o teu nível de sucesso. Se você já pensou, se você já se questionou pelo menos uma centena de vezes sobre o seu empreendimento, é porque você está no caminho certo, porque você está pensando a respeito o que eu vou fazer para. E o grande segredo está justamente no que o Vidor fez. Ele pega e não dá valor à pandemia, dá valor à oportunidade de empreender, ele não dá valor às dificuldades, ele dá valor à maneira como ele vai superar tudo aquilo. Lógico que teve ali três, quatro dias que ele sofreu, e isso faz parte do processo de aprendizado, do processo de elaboração daquela situação, né? Mas, a partir disso, ele busca estratégias. E essas estratégias, como é que você desenvolve elas? Pensando o que eu vou fazer para superar isso. Nesse momento que os grandes empreendedores, depois da pandemia, eles cresceram muito, porque eles não se apavoraram. Porque quando você tem certeza que você está no caminho certo, as portas se abrem. só basta executar e trabalhar. Pois é, bom, e assim como tem o momento perrengue e também em todo negócio, tem o momento o pulo do gato, né? Independente de crise, de momentos de crise, mas sempre é tempo de se pensar em inovar, de trazer algo novo, e isso pode ser o pulo do gato, né? Então, convido vocês para a gente conhecer juntos aqui, vamos conhecer o momento pulo do gato, então, do Vidor. Bom, o momento pulo do gato foi quando eu decidi focar 100% na marca. A marca já vinha dando certo, né, um período, e foi onde eu vi que ela tinha muito potencial de crescimento, só que para eu, para ela crescer como eu gostaria e como ela tinha esse potencial, eu tinha que estar 100% nela. Foi quando eu decidi pedir demissão do meu emprego para focar 100% na marca. É, dedicação é tudo, né? Quando você fala de empreendedorismo, né? E aí foi a sacada, a inteligência do Vidor de se dedicar 100% ao negócio, né? Vidor, foi esse momento aí que você viu, então, como o grande pulo que a gente chama. Sim, exatamente. Acho que é o mesmo momento que foi o perrengue ali para a gente também identificar a necessidade do cliente naquele momento. Foi importante, obviamente, foi muito difícil e você conseguir também chegar até esse cliente, comunicar um produto novo, um serviço novo para esse cliente e ele entender. Então, foi muito importante ser um boca a boca com os amigos ali, pessoas que já eram próximos da marca, né? Voltarem a consumir e experimentando aí quem tinha essa necessidade do óculos de armação, a lente em si também, conseguir captar esse cliente e ele falar assim, ah, eu quero o óculos de vocês, sabe? Então, foi muito importante para a gente e é até hoje, assim. É, Ronan, contigo, inovação é outra máxima aí de qualquer negócio, né? Outro ativo forte, a gente falou de experiência lá e tem que estar com o olhar aberto todo dia e novo todo dia, né? Sim, em liderança, nós falamos que inovação é um mandato do líder. O líder que não inova, ainda mais nesse mundo maluco que nós estamos, que é dinâmico, veloz e incerto, e logo ele fica fora do mercado, né? Então, o que é inovação? Muita gente acha que inovação é tecnologia. Tecnologia é uma ferramenta da inovação. Inovação é uma maneira de você pensar diferente. Então, no momento que você tem um produto, como o Vidor tem, que tem clientela ainda apaixonada, a pergunta é o que eu posso fazer para que esse produto impacte mais a vida das pessoas, né? E aí ele tem a ideia de começar a vender óculos também, que é um produto que casa muito bem, né? Casou os dois muito bem. E como ele tinha uma base de clientes forte, ficou muito fácil boca a boca. Quando eu falo fácil, não estou dizendo para você que está me ouvindo que tudo é fácil. Não, fica mais consistente, mais, vamos dizer assim, com uma capacidade de capilarização maior do que você já tem clientes na sua base. Então, para você que está nos assistindo, uma coisa muito importante é base de clientes. Porque depois que você tem uma clientela fidelizada e você desenvolve uma inovação, você comunica que as pessoas, então, elas vêm procurar porque gostam de ti, são apaixonadas pela tua marca porque têm uma experiência positiva. Ronan, Vido, a gente já vai afunilando aqui quase que para o final do programa, mas teria muito mais para a gente falar sobre a sua trajetória, que é um exemplo que nos instiga, que instiga outros empresários, empreendedores também. Mas queríamos, eu não queria fechar sem a gente falar sobre o modelo de negócio que você adotou, você fez referência já a lojas colaborativas e queria também que esse espaço fosse aberto aqui para caso você tenha alguma dúvida, colocar também para o Ronan e o Ronan trazer para cá alguma consideração, porque eu também tenho certeza que você tem ideia de expansão, né, Vido? Quem sabe chegar ao exterior e depois deixar de ser meio, vai virar uma microempresa e tanto mais. Mas me fale um pouquinho, começando lá pelo seu modelo de negócio, como é que você deu a ideia de fazer desta maneira em lojas colaborativas e além do trabalho atuante que eu sei que você tem na internet também? Bom, o mundo colaborativo para a gente sempre foi muito forte, né? A gente começou desde que a gente começou a marca, o primeiro evento que a gente fez, foi um evento colaborativo e a gente faz ele até hoje, que é o Mistura Criativa, a gente tem um carinho super especial porque foi ali que a gente começou, foi ali que a gente começou a entender como funcionava, né? Se eu vindo de varejo, de lojas de shopping e tal, não tinha noção desse outro mundo, né? Então, comecei a entender ali. Então, a partir desse momento de fazer eventos colaborativos, eu vi que a gente poderia sim, até por uma questão de custo, né? É muito caro você manter uma operação de uma loja hoje, né? Desde o estoque do produto até a conta de luz, né? Vamos aos extremos. Então, o espaço colaborativo para muitos empreendedores, para muitas marcas, é uma saída que é muito positiva porque o cliente que ele está ali, ele conhece não só uma marca, mas conhece várias marcas e a possibilidade dele entrar numa loja colaborativa, ah, eu estou procurando uma camiseta e ver o meu produto lá é muito grande. Então, você acaba instigando o cliente de outras formas, né? A gente tem sim, o que o nosso sonho é ter a nossa loja própria, mas eu até brinco, eu falo assim, eu teria a minha loja própria, mas eu não sairia dos espaços colaborativos. Porque eles sempre deram muita força para a gente, né? Sempre foi o nosso referencial de negócio mesmo, né? Então, você faz muitas conexões tanto com as marcas que estão ali quanto com aqueles clientes e eu acho muito importante porque isso é a essência da marca, né? Isso está desde o comecinho ali. Então, eu acredito que isso é um diferencial nosso, também pode se dizer. e é algo que a gente carrega no coração, assim. Muito bom. E aproveite esse espaço aí. Então, você tem um especialista aqui em vendas, em gestão de pessoas, em relacionamento com o cliente e tire lá a sua dúvida. Você é o cara que mais traz certezas para a gente do que dúvida, né, Ronan? Eu acredito que essa parte de hoje, por incrível que pareça, a nossa maior dificuldade, pode-se dizer, é o online, porque o nosso produto é um produto que a gente tem que experimentar, né? Às vezes, é difícil você comprar um óculos online sem conhecer o modelo ou sem conhecer a marca. As nossas vendas online, elas acontecem, né? Mas eu acredito que tem sim um potencial muito maior para essa venda online acontecer de forma mais significativa. A gente faz alguns trabalhos de deixar tudo mais matigado no site, medidas, cor, o afop no modelo, justamente para poder deixar isso muito mais claro para o cliente. e, em contrapartida, no público, a gente tem essa questão de ter um espaço novo, uma nova identidade. A gente tem esses dois momentos aí, né? Maravilha. Ronan? Bacana. Eu posso estar enganado com o nome da loja, mas, se não me engano, é a Zappos. A Zappos tem um modelo, é norte-americana, onde ela vende calçados para mulheres. Qual foi, assim, a percepção que eles tiveram? As mulheres não conseguiam ir na loja comprar os seus calçados com calma, então ela desenvolveu um sistema onde ela manda os calçados, a mulher, ela experimenta os calçados e, então, fica com o que ela quer e despacha, tem um serviço de logística que despacha isso para a loja de novo, né? Então, o modelo que eu te sugiro é você buscar. Se eu não me engano, é a Zappos, tá? É maravilhosa a ideia deles, eles têm uma central de atendimento online, no telefone, enfim. É sensacional o case. Digo para ti que ali tu vai buscar muitas ideias. Então, tem que pesquisar. Eu falo sempre, Sebastião, copiar de um é plágio, copiar de vários é pesquisa. Então, você tem que pesquisar. Tem esse modelo aí, né? Que a gente tem que ir atrás. E no caso da loja física, quando é que você abre uma loja física? Quando você está estabelecido na internet. Então, eu sugiro para você trabalhar tráfego pago. Isso vai ajudar tanto na venda online como também nas pessoas que estão... que põem nessa loja. O tráfego pago, qual é o segredo? Você vai abrindo espaço nas redes sociais, vai chegando através de vídeos, Por exemplo, no maior número de pessoas mostrando a sua marca e depois você vem atrás com a oferta. Isso vai trazer, ao mesmo tempo, para ti uma imensidade de seguidores. Depois que você está bem estabelecido nessa questão de tráfego pago, aí sim faz sentido você colocar uma loja. Então, se tu me perguntas, Fona, por onde é que eu começo? Começa essa pesquisa. Porque daqui a pouco você vai perceber que o modelo das apps que eu te falei faz muito mais sentido nesse momento do que abrir uma loja física. Como também posso estar errado, mas tudo depende do teu feeling. E eu quero dizer aqui, Sebastião, foi muito difícil essa entrevista para mim porque o cara sabe tudo. O cara é muito bom. É, não, eu vou sugerir aqui para casa da gente fazer o programa de duas horas, porque é pouco para a gente falar sobre tanta coisa boa, coisa interessante, com pessoas tão importantes, você aí com todo o seu conhecimento, o Vidor com toda a experiência aí também que nos instiga. Mas, olha, por hoje a gente precisa ficar por aqui. Muito obrigado a vocês dois aí por participarem desse programa, por trazerem ideias tão valiosas, também para outros empresários, outros empreendedores. Foi um prazer tê-los aqui conosco. Ronan, muito obrigado. Vidor, muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado mais uma vez, viu, pela oportunidade de estar aqui contando a minha história, colocando a nossa vulnerabilidade também para mostrar para todo mundo que é possível, sim. É importante só seguir o seu caminho e dar certo. É isso aí. Um abraço aos dois. Muito bem. Um abraço a você de casa que acompanhou o Vida de Meio de hoje aqui com a gente também. Nós voltamos no próximo programa. Até mais. Até mais.